O atrasante na janela, guerra de gangue Vários homens na favela, não tem notícia Quem não corre não alcança, eu quero dobro Como é que fica? Como é que fica? O atrasante na janela, guerra de gangue Vários homens na favela, não tem notícia Quem não corre não alcança, eu quero dobro Como é que fica? Como é que fica? Virou notícia de jornal, mas um pivete morto Lute e revide, contrário em toda essa estatística Vida não é videogame, ser replay pra choro Matamos, escrevemos como fosse Dimash É sempre o mesmo ódio, o mesmo tema É sempre a mesma falha, mesma família É sempre o mesmo sonho, não passa fome Sempre a mesma viatura ao promover chacina Nunca fecharam no pouco, essa é a vida Proteja a sua casa, nossas crianças Mas sempre que a bala canta, uma mãe chora Resumir o nosso medo, viver sem esperança Sempre o mesmo fato, sempre o mesmo caso Quantos foram alvejados, vegetais em planta Por mais que eu queira fuder tudo, fuder esse mundo Nem que eu fique mudo, vou jogar tudo pro ar Concretizar vingança Esperança é última que morre, eles causam chacina Odeio de onde viemos, sem medir balança Olho pro céu, penso resposta, mesmo nunca vendo Enquanto humanos existir, sempre haverá matança E nós corria, revirava, as panela vazia Amor e ódio, relação entre ação e drama Entre minha peça e minha bíblia, dentro da gaveta Já tive ódio pra matar o que me traz vingança Ele nos vem de água, mas nos vem de droga Ele nos vem de água, mas nos vem de droga Ele nos vem de água, mas nos vem de droga Ele nos vem de água, mas nos vem de droga Ele nos vem de água, mas nos vem de droga Ele nos vem de água, mas nos vem de droga Liberte minha vida, liberte meu sonho Liberte minha vida, liberte meu sonho